Eu estou aqui com o Udi Fagundes, Udi, me fala um pouco de você, assim. Nossa, que profundo, né? Eu? Ser ou não ser? Caraca! Então, cara, eu sou um cara que gosta muito de influências, né? Muitas influências. Eu me lembro que, quando pequeno, assim, a minha família é de uma cidade lá na fronteira com a Argentina e Uruguai, uruguaiana. E aí eu me lembro, desde pequeno, escutar as rádios AM, assim, que a minha avó sempre escutava as milongas, assim, as milongas gaúchas. Então, essa coisa latina eu sempre tive comigo, mas eu fui perceber isso quando eu comecei um trabalho com uma banda chamada Udi e a Geral. Antes, numa banda de reggae. E aí, essa banda de reggae acabou. E aí eu fui... Tive uma outra banda lá que chamava A Geral. E aí a gente começou a pesquisar essas coisas mais latinas. E aí conhecemos o trabalho do Manu Tchau. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar as coisas da América Latina, assim, né? Porque eu acho que o Brasil, ele tem pouca... Ele não é aberto, assim, né? Para a América Latina, assim, né? Para os países da América Latina. Então, e tem muita coisa legal, muita coisa boa, assim, muita artista, bandas, poetas dessa América Hispânica, né? Que a gente não absorve isso. E eu resolvi absorver essas coisas. E depois... Mas, voltando um pouquinho, você é de Porto Alegre. De Porto Alegre, isso. Nascido, criado. É. E veio para o Rio de Janeiro. E vim para o Rio de Janeiro em 2008. Em 2008. Qual o intuito de vir aqui? Deve ser pela música. Sim. É pela música ou não, Ana? Com certeza foi pela música. A gente... Eu gravei um CD lá com essa banda, com a Geral, e aí a gente gravou. E sentiu que a gente precisava mudar, mudar os ares. Não porque... Ah, você é de Porto Alegre, eu adoro... A gente sentiu que precisava sair dali um pouco, porque a gente já estava muito tempo ali, tocando no mesmo lugar, aquelas coisas. Então, a gente sentiu um momento de dar uma brincada em outros lugares. Isso pode ir. É. Tipo, vamos lá passar 15 dias no Rio de Janeiro. E aí estamos há 10 anos aqui. E aí foi isso que aconteceu. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Fomos tocando nos lugares. Tocamos no Canicão, antes de fechar o Canicão. E circo, com o Circuito do Rio de Janeiro, tocamos bem. E aí, a partir daí, eu comecei um projeto solo também. E saiu esse CD, o Cabeça de GPS. Sim. Que aí eu comecei a compor algumas coisas com influência do samba, né? Por estar no Rio de Janeiro. Então, o samba, com certeza, vai te influenciar, mesmo que você não queira. E foi muito legal. Eu compôs uns sambas que eu gosto, assim. Mas não é um disco de samba. Não, não é um disco de samba. Não, não é um disco de samba que tem alguma influência. São duas músicas que têm a influência do samba, assim. E foi uma até que eu fiz pensando nos blocos, assim, que eu moro em Santa Tereza. Então, aqueles blocos me deram uma inspiração muito boa, né? Quem deu? Santa Tereza ali. Isso aqui é da Miliano já também. A gente mora lá no mesmo bairro, né? As mesmas festas, os mesmos blocos. Mas eu queria saber, assim, o que é que te inspira para seguir na sua música, artisticamente falando, assim? O que é que te inspira e te faz seguir para os caminhos que você leva? Porque você tem muita coisa, igual você falou, você tem muita coisa tanto latina quanto africana. É. E o engraçado é que, tocando, parece ser bem parecido, assim. Não parecido, mas parece ser a mesma onda, assim, sabe? Não é... Apesar de serem coisas diferentes. Sim, são diferentes. São coisas diferentes, mas parece que está tudo na mesma onda. Mas elas se cruzam, assim, né? É. Porque a música, o ritmo, essa coisa, ela nasce na África, para mim, no meu entender. E ela vem aqui, como diáspora, e aí acontece toda essa fusão, assim, da afrodiáspora, a música afro-latina, afro-brasileira. E isso me inspira muito, assim. Eu conheci a África, a primeira vez foi em Moçambique, que eu fui tocar lá com o rapper que eu toco hoje, desde 2011. E aí ele tem muita... faz muitos... fazia muitos shows, assim, né? Nesses países da Angola, Cabo Verde. E aí, quando eu fui em Cabo Verde, eu conheci o trabalho da Cesárea, e aí a música Cabo Verde mexeu muito comigo, assim, também. Porque tem muita coisa... tu vê... a música de Cabo Verde, tu vê... nossa, tu vê muita coisa. Tu vê um choro, para mim, assim, eu vejo um choro, eu vejo um tango, eu vejo um samba, eu vejo... Uma Levada Latina, um Calypso, e parece que ela está tudo ali dentro, assim, né? E, ao mesmo tempo, não é. Ao mesmo tempo, é a música de Cabo Verde, assim. E é em português, né? E é em português, é. É um português diferente. Não, é o crioulo, assim, né? É, claro, não é um português, mas a gente entende. Ou não entende? Vou te dizer... Pelo menos eu entendo um pouco. É, não, porque tem umas palavras, assim, mas se tu for lá e bater um papo em crioulo, tu não vai conseguir entender. Ah, entendi. Vai pescar as palavras, porque é a língua que eles... É a língua de Cabo Verde, assim, no português. Eu entendo que, para os cabovergianos, é uma segunda língua, assim, né? A língua do... Ah, ok. Do colonizador, né? Então, eles se entendem com a língua deles mesmo, assim. Então, o crioulo, para mim, é muito bonito também. E eu gostaria de... Eu canto, mas eu não falo, mas eu gostaria muito de aprender a falar o crioulo também. Você esteve em Portugal agora, né? É. Faz... Como é que foi em Portugal? Portugal é um país que me atrai também, assim, pela... Pela poesia, né? Muitos poetas lá, assim, legais, assim... Mas como é que foi a experiência lá de... É, Portugal... Para ir tocar, porque você estava tocando lá. Sim, sim. Portugal, cara, faz sete anos que eu vou lá, assim, todo ano, assim, com o cara que eu toco, que ele vai para lá direto. E, assim, é uma cidade, Lisboa, né? Que a gente, geralmente, fica sempre em Lisboa e sai tocando para o resto do país, assim. Então, Lisboa tem uma efervescência, assim, cultural, múltipla, assim, né? Multicultural, a cidade, ela ferve nesse sentido de ter coisas de vários lugares do mundo, da Europa, da África, da Ásia, meio que, artisticamente, é uma cidade que ferve, assim. Então, isso mexe muito comigo, porque é uma coisa que eu gosto dessa coisa de pegar coisas de vários lugares, assim. Uma vez a gente estava na China, cara, lá em Macau. E aí, estava rolando um espetáculo de música da China numa praça, assim. E tinha um toque, cara, que era o mesmo toque do... Era um toque do maracatu, que era... O mesmo toque, eu vi que, caraca, como é que... Não passou, sei lá o que aconteceu, mas... Foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, foi o... Agora, eu esqueci o nome do toque, mas... Era o mesmo toque do maracatu, assim, eu, caraca, que doido, né? Então, isso é uma das coisas que me inspiram, assim, essas coisas. Que, para eles, provavelmente, não devia chamar maracatu. Sim, não, com certeza não. Um outro nó, né? Mas era o mesmo ritmo. É, era o mesmo... Chama de clave, né? Uma clave... A mesma clave, assim, o cara, nossa, é muito doido isso. Talvez mostre o quanto a gente está conectado, mais conectado do que imagina. Do que a gente imagina, é verdade. É? E o que você pensa, assim, de... Eu vejo que na sua música você tem uma... Uma parada muito mundial, assim, sabe? Tipo... Old music, assim, de... Sabe? De não ser uma coisa específica, não. Ser uma coisa muito... É, não se limitar, com certeza, mas uma coisa mais plural, assim, em termos de ritmo, de música e tudo. É, porque é uma coisa que, tipo assim, às vezes parece... É, por exemplo, ah, tipo, o limitado, que é uma coisa só. Mas, tipo assim, eu adoro o samba de raiz, assim, né? Eu adoro, tipo, o tango, uma coisa assim. É, mas eu gosto de misturar essas coisas todas, assim, sabe? Eu gosto de ouvir coisas novas, coisas lá, por exemplo, sei lá, do leste europeu, lá, que não sei o quê. O Babson falou... Cadê o Babson? Ah, foi... É, por aí. O Babson falou esses dias de um grupo lá. Lá do leste europeu, muito legal. Vozes percussivas, assim. E isso me chama a atenção, essas coisas que não estão muito presentes, assim, para nós, assim, né? É. Porque, não sei se isso é... Porque eu acho que, de repente, é proposital a gente não saber de muita coisa, assim, sabe? E eu não sei. Mas eu gosto de procurar essas coisas e que essas coisas me inspirem para compor, me inspirem para a vida também, né? A vida ser mais plural também. É, um pouquinho de cada coisa, né? É. De cada ingrediente ali, forma... E faz o caldeirão. É, exatamente. Faz o feijoada. É. E o que você pensa a partir de agora? Porque você já fez o seu CD, você tem o seu CD. Mas, daqui para frente, o que você tem em mente? Além do que você já falou um pouco hoje. Sim. Mas fala mais... Então, bom, daqui para frente, esse disco Cabeça de EPS, ele foi lançado em 2012. E eu ainda estou trabalhando ele. E a ideia agora é fazer esse projeto do Cesárea, do repertório da Cesárea Évora, que é uma música que eu me apaixonei, assim, muito, assim, pelo repertório dela e a música de Cabo Verde. E a primeira ideia é essa. E acho que, paralelo com isso, eu devo lançar um novo EP. Devo lançar um single daqui a um tempo, daqui a um mês, dois. Devo lançar um single e depois, para ti, para lançar um novo EP, assim. E esses são os meus projetos, no momento, no campo das ideias ainda. E é isso. É a música. É isso. Bom, bom para caramba. Está fazendo um bom trabalho. Como eu te falei, eu acho que sua voz tem uma característica peculiar de ser muito exótico, talvez o nome. que me vem à cabeça, pelo menos, exótico, assim. Então, é interessante, porque é uma música não tradicional, não é uma música que a gente escuta muito facilmente, mas é boa, faz dançar e é isso. Vamos lá. Vamos lá. Woody Fagundes.